Ai, eu não sei se vocês estão... Vai lá, você ouviu? Você ouviu, não ouviu? Pois é, lá embaixo, tem alguém aqui em casa. Vocês estão vindo, irmão? Tá vindo daqui de dentro, pera, deixa eu aumentar a luz. Tá. Ah! Peraí, tem alguém ali. Tem alguém ali, amor. Ah, ela tá indo pra cozinha. Chegou. Que isso? Mãe, que isso, mãe? Os vizinhos vão acordar. Que? É hora de dormir. É hora de dormir. Eu sei que é hora de dormir. É hora de dormir. Galera, comecei a gravar, porque eu acabei de escutar um barulho muito bizarro vindo lá de baixo. Eu acho que pode ter alguém aqui em casa. Amor, 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 acorda. Acorda. Eu acho que tem alguém aqui em casa. Não tem não, você sonhou. Não, não tô sonhando, eu acabei de escutar o barulho lá embaixo, de verdade. Eu tô falando sério, amor, eu acho que tem alguém lá embaixo. É sonho, B, é sonho. Ai, eu não sei se você... Vai lá, você ouviu? Você ouviu, não ouviu? Pois é, lá embaixo. Tem alguém aqui em casa? Não, meu bem. Tem, tem alguém aqui em casa. Acho que é melhor a gente descer, tá? Ah, meu bem, eu não vou descer não, vou ficar aqui. Meu bem, vem comigo, a gente tem que ir juntos. Tá, tá, meu bem, mas vai na frente. Tá, tá, vem. Então vamos lá. Tem alguém aí? Olha que bizarro. Que barulho é esse? Tá, mas vem sem fazer muito barulho. Tem alguém aqui em casa? Oi? É, lá embaixo não tem ninguém. Aqui também não. Vem, vem, vamos continuar descendo. Oi? Tem alguém aqui em casa? Se tiver já fala logo, a gente ouviu o barulho, tá? Amor, você tá ouvindo o barulho lá embaixo? Tá, eu tô fazendo barulhão. Olha isso. Eu não sei se tá pra ouvir aqui na câmera. Sério, de onde tá vindo esse barulho, velho? Tô ficando preocupado. Uai, o barulho não tá vindo daqui da sala. Meu bem, tá vindo. Você tá ouvindo? Ó. Ai, meu Deus. Ó, eu não quero ir lá, não. Vai você, você que falou, vai. Não. Tá vindo daqui de dentro, pera. Deixa eu aumentar a luz. Tá. Tá. Peraí, tem alguém ali. Tem alguém ali, amor. Ai, meu bem. Vamos subir. Não, peraí. Oi, quem que é você? Quem é você? Ah, é minha mãe. É minha mãe, amor. É sua mãe. É minha mãe. Mãe, o que você tá fazendo? Mãe? Mãe? Mãe, sério, você tá me assustando. Ih. Mãe? Olha, ela tá olhando fixamente lá pra fora. Não, minha mãe. Eu acho que ela tá sonhando, tá? Eu acho que ela tá sonhando. Não sei o que faz. Ela tá sonhando, igual você sonhou aquele dia. Oi, mãe. Ai, véi. Será que a gente acorda ela? Eu acho que não pode acordar, meu bem. Melhor eu acordar. Mãe, tá tudo bem? O que ela tá olhando? Não sei. O que ela tá olhando, amor? Ela virou pra trás. Não tem nada aqui na sala. Mãe, não tem nada aqui, mãe. O que você tá olhando? Ai, véi, eu tô preocupado. O que eu faço? Mãe, acorda logo. É sério. Ai. Ih, começou a andar. Onde que ela tá indo? Mãe, eu não sei. Vai lá, vai atrás. Mãe, cuidado. Você vai tropeçar aí na mesinha, mãe. Para de andar assim do nada. Mãe, eu tô falando sério. Onde que ela tá indo, véi? Eu não sei. Eu bem, mas parece que ela tá olhando fixamente pro lugar. Ih, ela tá indo pra cozinha. Ih, chegou. O que é isso? Ai, meu bem. Mãe, o que é isso? Mãe. Mãe, para. A porta tá fechada, mãe. Não tem como entrar. Mãe, tem que abrir a porta. Será que eu tenho que acordar ela? Sei lá. Mas não sei como é que acorda ela. Mãe, calma. Eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta. Calma, mãe. Calma aqui, ó. Calma aqui, ó. Pronto. Pronto. Calma. Pronto. Pronto. Abri a porta. Ué, por que ela não tá entrando na cozinha? Você não queria entrar na cozinha, mãe? Ai, véi. Cara, ela tá sonhando, mãe. Ela tá sonhando. O que tem que fazer numa situação dessas? Eu não sei. Ah, meu bem. Ela não tá acordando de jeito nenhum. Eu acho que era acordar, né? Pior que isso já aconteceu com você. Mas na época, eu acho que você acordou sozinha. Sei lá. Mãe, sério. Será que tem que, sei lá, dar água pra ela? Não, não tem que dormir, mãe. Tá, mas às vezes, sei lá. E se jogar um pouco... Eita. Eita. Ela saiu. Ela não ia entrar na cozinha. Ela deve estar indo pro quarto e voltar dormir. Não. O quarto dela é pra cá. Por que ela tá indo pra lá? Ai, meu bem. Em sério. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. O que a gente faz? Não faço ideia. Vamos atrás dela. Que aí, pelo menos, a gente pode, sei lá, deixar ela mais tranquila. Se ela estiver indo na direção de alguma coisa e for tropeçar, a gente consegue tirar. Mas parece que ela realmente tá sonhando. Mãe. Ah, não. De novo, não. De novo, não. Essa aqui agora é a porta de sair de casa, amor. E se ela acha que você tem que abrir de novo, às vezes ela quer pegar alguma coisa lá. Não, mas espera. Ai. Ai, ela tá aumentando. Amor, quando a gente abriu a porta da cozinha, ela saiu de perto da cozinha. Você lembra? Lembro. Eu vou abrir essa porta de novo. Tá. Eu vou abrir essa porta. Calma. 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 Pronto. 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 Abriu. Abriu a porta. Onde que ela tá olhando? Ele tá muito estranho isso, tá? Olha isso. Ela tá olhando fixamente pra frente. Mãe, tá tudo bem? Mãe, sério. Vai pra cama. Vamos dormir. Vamos descansar. Não é, amor? Não é melhor? Tá muito tarde. É melhor a gente chegar. Tá tarde. Não tá na hora de ficar aqui. Hein? Eita. Ah, não. Amor, ela tá indo lá pra fora. Faz alguma coisa, meu bem. Vai lá. Mas o que eu vou fazer? Não sei. Ela tá indo pra direção da pracinha, amor. Meu bem, vai lá. É sério. Tá, tá. Segura aqui. Tá. Segura a cama. Nossa. Isso, isso, isso. Vamos dar uma olhadinha. Olha pra lá. Olha lá, ó. Vamos pra lá. Isso. Boa. Ela tá andando. Tá dando certo. Isso. Vai direção do quarto. Deu certo. Deu certo. Isso. Ela vai entrar. Aí eu vou trancar a porta. Tá. Então. Fecha a porta. Fecha a porta. Boa. Isso. E agora? Eu não sei. O que eu faço? Não é. Mãe. Tá sério. Acorda. Mãe. Deixa eu... Cuidado com a parede. Meu Deus. Ainda bem que eu segurei. Tem uma parede aqui, mãe. O que? Ela tá olhando pra onde? Ela tá olhando lá pra cima, ó. Ai, meu bem. Não é não. Pelo amor de Deus. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver onde que ela vai. Vamos ver onde que ela vai. Olha lá, amor. Ela tá indo lá pra direção. Ih, ela tá vendo que o estúdio me parou. Tá vendo. Ó, tá entrando em um dos quartos de hóspede. Esse não é seu quarto, tá? Seu quarto é o outro. Não sei se você tá querendo ir pra cama. Ih, será que ela tá me ouvindo? Entendendo o que eu tô falando? Não sei, meu bem. Eu acho que ela tá num sonho. Provavelmente. Tá, meu bem. Ela passou pelo quarto dela, que é esse. E agora tá indo lá pro estúdio. O que que ela vai... Mãe, não tem nada pra você fazer aqui, mamita. Não tem nada. Ih, parou. Parou de novo. Eita. Eita. O que que você tá fazendo, mãe? Ô, mãe, a cor... O que é isso? O que que ela tá fazendo? Ela tá pegando um balão. Ela tá pegando um dos balões. O que que você vai fazer com esse balão, mãe? Não estoura, não, por favor. Tá tarde. Os vizinhos vão acordar. O que? É hora de dormir. Véi, eu acho que ela tá sonhando que eu sou criança e tá mandando eu ir dormir. Será, meu bem? Olha lá. É hora de dormir. Isso, eu também acho, mamã. É hora de dormir. Eu acho também. Será que ela achou que o balão era eu? Sei lá, ela deve ter achado. Tá pegando outro. Ai. Como assim, mãe? Já entendemos que é hora de dormir. É hora de dormir. Nós já entendemos, mãe. Vamos dormir. Vamos lá. É hora de dormir. Ai, mãe. Eu vou tentar tirar a palma do meu. Tá, tá. Tenta tirar. É hora de dormir. Ó, ela não parou. Ela não saiu. Tá. Ah, não. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Ai. Onde que ela tá indo? É melhor a gente levá-la pra lá. Como que eu vou levá-la pra lá, amor? Faça alguma coisa. Você acha que eu vou levar ela carregando? Não, eu vou levar ela ali. Que legal. Tá, vira ela. Vai. Vira. Vira. Aqui, mãe. Ó. Isso. Vem pra cá. Segue a minha mão. Hora de dormir, mãe. É, eu sou o seu filho. E tá na hora de eu ir dormir. Me leva pra dormir lá no quarto, que é agora a primeira direita. Tá. Ai, não. Não, mãe. Não, a parede branca vai manchar a parede toda. Mãe. Mãe, não tem como abrir parede aí, mãe. Amor, não tem o que fazer. Meu bem, eu acho que isso bater na parede não significava isso. Ih, ela parou? Onde que ela tá indo? Eu vou pra ela no quarto. Tá, leve ela pro quarto. Leve pro quarto. Quarto, mãe. Isso, isso. Vamos tentar sentar ela na cama, tá? Tá, tá. Tenta deitar ela na cama. Quase. Isso. Vira. Ela não tá conseguindo mexer? Não. Mãe. Escuta. Eu sou seu filho. Lembra? Brenner aqui. É o seguinte. Você tá assustando a gente. Você deu pra... É hora de dormir. Ai. Eu sei que é hora de dormir. É hora de dormir. Amor, o que ela tá fazendo? É hora de dormir. Eu sei que é hora de dormir. É hora de dormir. Tá, vamos dormir. Vamos dormir. Calma. Aqui, ó. Deita na cama. E é hora de dormir. Vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Travesseiro. Gostou? Eu acho que ela nem chegou a deitar na cama. Ela deve ter dormido no outro quarto, entendeu? Será? Faz sentido. E aí, tava tão cansada que tá sonhando. Virou. Isso. Sentou. Boa. Isso. Isso. Deita. Ai, meu Deus. Que isso? É. Ela dormiu, né? Mamita? Você tá dormindo? É, meu bem. Eu acho que ela dormiu mesmo, tá? Olha lá. Tá roncando, ó. Tá roncando, tá roncando. Ela dormiu. Ela dormiu, tá? Tá. Amor, vamos fazer o seguinte. Vou tentar, pelo menos, colocar um travesseiro embaixo da cabeça dela, né? Isso. Isso. Boa. Travesseiro. Vamos deixar ela dormindo, então? Ou se acha melhor tentar acordar ela pra ela dormir direito? Meu, eu acho que desse jeito é muito desconfortável. Eu acho melhor a gente acordar ela pra ela dormir direito. Pode ser que agora que ela realmente tá dormindo de verdade, seja mais fácil de acordar ela de uma forma normal, né? Isso, meu bem. Vai, tenta aí. Mãe. 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 Oi. Levanta. Nossa, você... Não, a gente... É porque... É uma longa história. Depois que você vai assistir esse vídeo aqui, você vai entender o que aconteceu, tá? O que aconteceu? Por que eu não tô deitada? Pois é. A gente também queria entender isso. Mas eu acho que você tava sonhando, não tava? Nossa, me deixa dormir. Vocês não me deixam dormir? Mas aqui, você lembra o que que você tava sonhando? Ah, sei lá. Eu sonhei que você tava mexendo no celular e eu queria te acordar pra fazer você dormir. Aí eu comecei a andar pela casa, te procurando pra você dormir. Mas o meu sonho de estar na minha casa. É, pois é, mãe. Mas na verdade a gente não tava na sua casa, a gente tava na minha casa. E eu acho que você tava até sonhando meio acordada, pra falar a verdade. Ah, Brenner, para de fazer gracinha, tá? Vai dormir, me deixa dormir, que já passou da hora. Tá, tá bom. Desculpa, mãe. Te amo, viu? Vai, vai, deixa ela dormir agora. Que bizarro. Que bizarro. Eu não sabia que a minha mãe poderia sonhar acordada desse jeito, tá ligado? E realmente, é aquilo que eu tava falando, amor. Ela tava simplesmente sonhando. Como se eu ainda fosse criança e ela tivesse indo chamar a minha atenção, porque eu tava mexendo no celular em vez de dormir. Exatamente, meu bem, foi só um sonho, tá? Agora eu acho bom a gente dormir também. É, vamos dormir aqui, sinceramente. Que susto que eu passei agora. Até na rua minha mãe foi e eu tive que buscar ela. Bizarro.